Obrigada, viu? Se desqualitar o olfato ou o paladar? Você, você, vem cá, vem cá. A gente fala desse livro aí que... Tão bonito, uma capa tão linda que eu já vi lilás. Você sabe que lilás é uma coisa muito especial, né? Uhum. Esse livro, ele foi lançado agora na Bienal, na última Bienal. Tem a minha biografia, tem o meu testemunho, mensagens que eu mesma escrevi de autoajuda. E tem a sua foto aqui, que meu amigo tem. Olha aqui. Tem a Hebe, posso mostrar? Pode, claro, deve. Tem a Hebe. A nossa queridíssima Hebe. Tem o prefácio do Silvio Santos, ele que escreveu, a Síria Nascimento, Raul Gil. Tem muita gente que significa muito pra mim, tá certo? Deixa eu procurar aqui, a Xuxa. A Xuxa, ela tá nos Estados Unidos, essa semana. É, ela tá bem. Comecei com ela, tá ótima. O nosso querido patrão. Olha o Silvio. Agora esse aqui eu dedico a você. E a coisinha mais gostosa do mundo, que é o João Augusto. Gostou? Que coisa mais rica, aquelas pitecas de olho azul, senhor. Olha aqui você, ó. Obrigada a sua assessora, a... Obrigado a Esther Rocha. Isso, o Manzoni, que também me deu a maior força. Eu falei, olha, ele trate e me dá autorização, porque se ele não me der autorização, eu vou... Tá autorizado, tá autorizado. Obrigado mesmo, de coração. Eu agradeço pra você, parabéns. Você guarda pra mim, Dani, por favor. Parabéns pelo menino, viu? Obrigado. Ai, lindo demais. Sua maior riqueza que Jesus te viu. É verdade, é verdade. Tô esperando ver quando vem o seu. Ô, 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 Gugu, mas tu tua paciência muito grande com esse Liminha? Esse trem, viu? Vai aguentar. Hã? Ó, pega a galera comigo aí. Tá careca por causa do quarto Ronaldinho. Não tenho muito tempo. Vai, vai, vai. É paladar. Tato ou paladar? Paladar. Paladar. Chama o Paulinho aí, pra o Liminha não se enfogar. Paladar. Paulinho, seu maridão. Tá aí, o Paulinho. Vem cá, Paulinho, vem cá. Isso. Isso. Paulinho agora tá dirigindo o programa do Nil, que mandou um beijo pra você também. Opa. Eu podia ouvir. Ai, calma. É assim. Calma. Devagarzinho. Aí. Aí. Hum. Você usa muito. Uhum. Vai na comida japonesa. É muito saudável pra garganta. Isso. Eu canto todo dia. O que que é, então? Louvo todo dia. Gengibre. Gengibre. Ponto para as mulheres. Ponto. Da bebê todói do Gugu. Sabe por quê?